Militares do Corpo de Bombeiros resgataram neste domingo o corpo de um homem ainda não identificado no córrego Garrafinha. Daqui a pouco nós vamos falar disso aqui. Daqui a pouquinho nós vamos falar desse caso aqui. Esse caso vem lá de Ipabinha, né, Jarão? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso aí. Na zona rural de Santana do Manhã Sul, o corpo de Rayana de Jesus, de 23 anos, foi encontrado no córrego Paula Ramos. Segundo as informações, a vítima foi vista pela última vez. Foi na quarta-feira, né? É, esses casos aí de corpos encontrados, daqui a pouco nós vamos falar disso aqui. Daqui a pouco, ó, que ajusta o sinal com os meninos aí que eu quero falar desses casos aí. Vem comigo aqui, ó. Chama pra mim, Gisele Ferreira, direto do Vale do Aço, militar do Corpo de Bombeiros resgataram neste domingo o corpo de um homem ainda não identificado no córrego Garrafinha, próximo a Ipabinha, em Santana do Paraíso. Segundo a Polícia Militar, o pescador avistou o corpo no córrego e nas proximidades da ponte. A Gisele Ferreira tá chegando pra contar sobre isso. Por favor, Gisele, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pro pessoal de casa. Pois é, segundo a Polícia Militar, foi um pescador que enviou o cadáver no córrego, nas proximidades da ponte de acesso ao bairro Ipabinha, em Santana do Paraíso. O corpo de bombeiros foi acionado até o local, fez o resgate desse cadáver, que já estava em avançado estado de decomposição, que foi encaminhado para o Instituto Médico Legal daqui de Ipatinga. A perícia da Polícia Civil também esteve ao local, porém, por causa desse estado avançado de decomposição, não foi possível fazer ali no local ver possíveis ferimentos no corpo deste homem. Inclusive, é um corpo do sexo masculino e tem um detalhe, Nico. No corpo tem uma tatuagem de escorpião no ombro direito. É um detalhe muito importante aí, né? Porque pode ser que tenha alguma família que tenha algum parente desaparecido. Então, inclusive, a Polícia Civil até pede para que pessoas que têm, porventura, aí parentes ou amigos que está desaparecido, que vá até o Instituto Médico Legal para tentar fazer o reconhecimento deste corpo que ainda não foi identificado, Nico. É, Gisele, por vezes a pessoa acha que isso vai soar como frieza, né? Mas é nossa tarefa dizer isso, né? A pessoa tem alguém que está desaparecido constantemente, eu recebo no meu Instagram, acredito que você também deve receber, ajuda a divulgar, meu parente sumiu na cidade e tal e tal e tal. Infelizmente, né, a orientação da própria Polícia Civil, a gente falar isso, quem tiver um parente desaparecido, procurar. Quer dizer, quer coisa mais antipática que a gente dizer isso? Mas é uma verdade, pode ser que essa pessoa que está desaparecida seja a pessoa que foi encontrada, o corpo foi encontrado sem vida, infelizmente. Infelizmente, mas é isso que estamos aqui para fazer. Obrigado, viu, Gisele, daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral.